Decisão da Libertadores, 111 anos de glória, o mosaico está montado e a torcida do Atlético faz muito barulho, tem bandeirão do Atlético, tem fogos, tem jogão, Sport TV, com todo um aquecimento especial aqui no Paraguai, o rei que... Saída do Olímpia no primeiro tempo, você ligado no Sport TV acompanhando a grande decisão da Libertadores, hoje aqui no Defensores da Chaco, semana que vem será a vez do... Por ser ligado no Sport TV acompanhando Olímpia e Atlético, finalização da entrada da área, lançamento na direção do Tardelli, chegou nele e subiu a bandeira, marcado o impedimento Não vale o gol, não vale a finalização, a bola encobriu o Martins Silva, marcado o impedimento de Diego Tardelli Chute da entrada da área, a bola ficou fácil para ver, Ronaldinho, 3 na marcação, ele para, prende Não é lugar de brincar com a bola dominada não, Aranda na entrada da área, bateu para o gol, bola perigosa Apesar de toda a experiência da técnica do Ronaldinho, ele estava na intermediária do Atlético, marcado por 3 Houve falta na sua opinião, Belete Esquenusca, ângulo para finalizar, faz ótima bola, ótima distribuição, Richardson, bateu para o gol, bateu fraco Atlético, 20 minutos, lançamento para Tardelli, condição legal, vai entrar cara a cara, Tardelli ajeitou, bateu para o gol na rede, pelo lado de fora Perdeu um pouco de ângulo, bateu para fora, entrou em condição legal, não havia... Silva Silva, lá vem ele com a bola dominada, do jeito que gosta, na entrada da área, abriram, Silva bateu Gol! É do Olímpia, Alejandro Silva, abriram para ele, Silva veio fazendo fila, veio buscando a entrada da grande área, Alejandro Silva coloca o Olímpia na frente 1 para o Olímpia, 0 para o Atlético, a torcedora sorriu satisfeito, ele mostra... Leonardo fica na segunda trave, lá vem o Ronaldinho, bateu na direção do gol, a bola passa na entrada da pequena área É escanteio, Heber pede o escanteio, ele diz que tocou... Está valendo o lance, mais uma vez Tardelli vai ficar cara a cara, tentou driblar o Silva Martins Silva fica com a bola dominada Saída, Candinha faz o toque no meio Salgueiro na entrada da área, do jeito que ele gosta, bateu, desviou! Que susto! Que susto! A bola passou muito perto Veja aí o Salgueiro Agora de novo 39 Salgueiro faz o cruzamento na entrada da pequena área! Que perigo! Lance perigoso para o Bareiro Para o Marcos Rocha, ajeitou na boa Para o Tardelli, para bater para o gol, desviou o Martins Silva O Olímpia trabalha bem a bola, bola de pé em pé Silva, Vitor sai do gol, ficou no meio do caminho Olha a chance do Olímpia, Vitor está na entrada da pequena área e ele faz a defesa Perde Salgueiro, cara a cara Grave, ruim Sempre é um carrinho perigoso esse do Richarlison E a bola estava morta Passamos nos 47, o Juiz apita o fim do primeiro tempo Por saída do Atlético no segundo tempo Tem bola rolando, bola tocada aqui atrás para Hever Tardelli Botou na frente, Tardelli Bateu para o gol Passou perto Diego Tardelli mais uma vez entrando pela O cruzamento vem fechado na segunda Trava e Bareiro para o meio Vitor Tem Atlético mais uma vez O ataque é perigoso Tardelli puxou para o meio A bola foi chutada no canto Defendeu Martins Silva É muito bom o goleiro São muita participação no jogo Lançamento na entrada da área Jô, bateu por baixo Bola fácil para Martins Silva Jô está precisando finalizar mais Richarlison Boa bola para o Guilherme Bateu para o gol É de muito longe Bateu Miranda Bateu colocado Houve um desvio no meio do caminho É escanteio Calzagueiro Miranda Chegamos a 30 no segundo tempo Salgueiro na cobrança Faz o cruzamento Vitor sai do gol Soco na bola Sobra na entrada da área O chute Vitor no meio do caminho Olha só para Ferreira Para fora Vitor ficou sentindo Demorou um pouco a se levantar O tanque Ferreira Teve a chance da filha Em pé Lançamento do Guilherme Boa bola Jô Martins Silva fez milagre Defesaça do goleiro uruguaio Martins Silva Salva o Olímpia Ótimo ataque do Atlético Josué foi driblado Tem lançamento para o tanque Ferreira dominou Driblou Brigou Bateu para o gol Vitor defendeu Finalização de Ferreira Sem muito pico Essa é a decisão da Libertadores Para você Ferreira tem a bola dominada Na entrada da área Ajeitou Ferreira Jogada de ultrapassagem Vitor céu do gol Ferreira Girou Bateu Salvou Leonardo Para fora Inacreditável Não entrou Não entrou Gol O Salgueiro não acredita Silva vai voltando Também sem acreditar Veja toda a jogada O Ferreira Outro cartão amarelo O Richardson tinha amarelo Vermelho para o Richardson Ele recebeu Bola para o tanque Ferreira De cabeça Para frente Para o Bruno Caiu e tem falta Marcada Vitor quase no meio Do gol Pitoni e Miranda Pitoni Bateu Gol É do Olímpia Pitoni No que pode ter sido O último lance Da partida Pitoni Batendo falta Pitoni Ele vai comemorar Com a torcida Do Olímpia Vai acabar o jogo Apita o juiz Termina a partida Realmente O último lance Do jogo Para delírio Do torcedor Do Olímpia Pitoni Gol de falta Dois a Vencer por dois gols De diferença Para provocar Uma provocação Se vencer por três gols Será o campeão No tempo normal Se na provocação Houver empate Pênaltis A Libertadores Que durante toda A fase eliminatória Tem jogos decididos Com o gol fora Entrando como critério De desempate Na decisão Não tem Então se o Atlético Vencer Por dois a zero Três a um Quatro a dois Tem prorrogação A bola vai rolar Vai começar Tá em jogo A decisão Da Libertadores Vai pro campo de ataque O time do Atlético Invadiu a área Bateu cruzada Na chance do gol E ela passa Passa com perigo Passa muito perto Chegou o Atlético E com o Salgueiro É um dos mais perigosos Bola perigosa Bola muito perigosa Dentro da área Esca Júnior César Botou a bola pra frente Ronaldinho Bom o drible do Ronaldinho Bola aberta Lá na esquerda Pro Bernard Agora aí pra cima Bernard Encara a marcação Do Massacote Trouxe de novo Por dentro Foi ruim O passo pro Ronaldinho Deu pra aproveitar Arriscou Da Li Ronaldo Rebate Silva E o rebate não caiu No pé do Tardelli Que esperava No meio da área Tem escanteio O time paraguaio Bola vem perigosa Vai lá em cima O Vitor Foi um desvio leve A sobra de bola do Olímpia Vem o Olímpia Com o Benítez Salgueiro Boa movimentação Apareceu Em posição legal O Mareiro Bateu pro gol Vitor Defende Vitor E a primeira grande chance Do Olímpia Que ainda insiste Sobrou a bola Em posição legal Tá dentro da área O Silva O time do Atlético Fica olhando pro Bandeirinho Com o ataque Pode se arrumar Nesse lance Bernard trouxe por dentro Bateu pro gol Não pegou firme Na bola do Josué Dá pra caprichar No cruzamento Josué Jogou lá dentro O Ronaldinho De cabeceira Passa direita Passa com perigo Presença É um time Fechado Que congestiona Põe a bola do Bernard O cruzamento Pra área Mas essa Se não toca Olha a chance do gol Já disputou E não conseguiu bater Não conseguiu bater Ele deu aquela levantada De mão De quem tá reclamando Numa primeira impressão O time do Atlético Parte outra vez Aí pela direita O Michel Bateu cruzado Ele chutou no gol Mostra que ele chutou no gol O Jô foi chegando E quase se jogou Pra tentar o desvio O Bandeira Tá querendo A posição de impedimento O O Boa Bola lançada Pro lado esquerdo Silva Levou pra dentro Bateu Pro gol Bateu Com perigo O Alejandro Silva Defesa do Atlético De vez em quando E a defesa Quando se fala Defesa Não são os dos jogadores Apenas que é Tom O Diego Tardelli Boa tabela Feita com o Jô O chute Foi firme Foi forte Mas acabou subindo Demais Conseguiu desviar Essa bola Ronaldinho Vem de novo Boa jogada Ah lá Ronaldinho Outra pedalada Agora o cruzamento A bola desviada Mas Arde campeão Tá tudo certo Ronaldinho Deu o giro O lançamento Forte demais Ronaldinho Ajeitou de cabeça Pro Hever E o juiz A pita Fim De primeiro tempo No Mineirão Em Belo Horizonte Termina o primeiro tempo Lazaro Não resolve Pro Atlético Cola em jogo Segundo tempo Pra você ligado Na Globo Que saída é essa? De meio do campo O Rosinei Em campo Michel Com o Rosinei A jogada Cruzamento Pra área Errou A defesa Ele GOOOOOOOL 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 Do Atlético GOOOOOOOL O cruzamento Pra área A bobagem Do camisa Número 8 Da equipe Do Olympio Kidoni O Jô Tá ali Pra isso Sobrou Bateu Bola Pro fundo do gol Já pro segundo tempo Modifica completamente Pro gol Vai ser aplicado Claro Olha o Jô De novo Olha a chance Lá em cima O Tardelli Manda Tocou bola Na direita Pro Bernardo O Jô Já vai pra área Cruzamento Do Bernardo Vai passar Pelo Jô Não pelo Tardelli Silva Tá em jogo Ainda Jô Tá cabeçada Pra fora É outro Atlético Começa como E o Miranda Pra cobração de falta Arriscou direto Houve um desvio No meio do caminho 1 a 0 Aí o Rosinei De novo Bem o Rosinei Rolou dentro Arajô Vira e bate Vira e bate Silva pega Jô de novo Manda pra fora Outra vez Pela direita Essa é a bola Pro centroavante Ele é grande Bernardo Bem Bernardo Na ginga tirou Aí o carrinho Do Mansur E esse tipo de carrinho Esse é pra cá É porque não adianta Falar pegou na bola Não peguei Na perna dele Se pegou na bola Pegou também na bola Bem caprichado Hein Ronaldinho Pouco mais Do que isso Né Ronaldinho Volta a bola É do time do Atlético O cruzamento Feito pelo Michel Vai ter a chance Do gol Atlético Olha a possibilidade Bateu na trave No rebate Tentou o Rosinei Ele ia dar uma bicicleta Seria falta E depois acabou Fazendo falta Foi meio sem querer Mas acabou a bola Batendo na trave Depois da jogada Da jogada do Michel Aqui pela esquerda Olha aí O toque Presente do Leonardo Silva Para o Pitone Jogada perigosa Salgueiro Vitor Saiu pra tentar A defesa Depois ficou bravo Ali com o Salgueiro Boa bola do Ronaldinho Jô Bolão do Jô Vai pra dentro Júnior César Enche o pé Júnior César Pega Silva Toda a movimentação Do time do Atlético A bola foi em direção Ao Leonardo A cabeçada Pega outra vez O goleiro Silva É bom O goleiro Silva Tem que acertar E acertar Boa bola pro Júnior César Faz o cruzamento Quem vai subir lá dentro Quem subiu Foi o zagueiro Voltou a bola Tardelli E então Bateu na mão Do Aranda Vai pra cobrança Diz que eu tenho O time do Atlético Bola pra dentro Da área Ronaldinho Domina Bate no gol Ronaldinho Bateu no gol A bola foi desviada No gol do Atlético Não Tardelli Diego Tardelli Pra sorte Que tava impedido Bandeirinha Deu impedimento Deu impedimento Vamos ver Lançamento do Hever Jô Ajeitou Ronaldinho Limpou Trouxe pra esquerda Faz o cruzamento Lá pra dentro da área A defesa consegue tirar Ainda briga lá na entrada O Guilherme Pitoni Acaba com ela Com a jogada do Atlético Faz o lançamento Bola perigosa Pro Ferreira Saiu do gol Victor Ferreira Sobrou Escorrega Ferreira O campo do Mineirão Toma a bola do Ferreira E evita o gol Fazer um gol Começa a fazer um gol Começa a ficar absolutamente dramática A situação do Galo A bola com o Alexandro Ele rolou pro Júnior César Tem que caprichar no cruzamento Vai lá pra dentro da área Isso talvez não seja a melhor solução Outro cruzamento Lá dentro A cabeçada do Leonardo Pro gol Ele tentou na primeira Até cavar o pênalti Que não era a jogada A jogada é essa Leonardo Lá em cima Toque pro gol Toque pro fundo do gol 50 minutos Apesar que se fizer o gol agora Pronto Olha aqui ó Pode ser agora Saiu do gol o Silva A bola voltou A defesa atina Fica a bola com o Josué Domina Guilherme Olhou pra área Fez o cruzamento É Pra ser um pênalti agora Vai ter que ser Não só com P maiúsculo Arnaldo Vai ser com Todas as letras em maiúsculo É O lançamento da área O Jô Tava quase que abraçado Com o adversário Vai tirar essa bola lá E o time do Atlético Cabeçada vai pra fora Vamos ter 30 minutos De prorrogação Termina o jogo A pita Poquinho antes dos 48 O Vilmar Rodin Mas ó O gol 2 a 0 0 a 0 Agora a prorrogação A bola tá aí O jogo Pra você ligado O Rosinei Cruzamento pra área Aí é uma briga Meio igual Belo domínio do Ronaldinho Deve tá louco Pra brilhar nessa prorrogação Cruzamento pra área Olha a chance do gol Tirou Silva Desapertado Apertado mas aguado ainda Outro cruzamento do Ronaldinho Lá em cima O afastou Leonardo Vai pra cobrança de escanteio O Atlético Bernard Bora na altura Na marca do pênalti Toque de cabeça Na trave Réfer Cabechou firme E a bola explode Na trave Essa jogada aérea Do Atlético É muito forte Vem de novo Pela direita Arrumou Ajeitou Bernard Cruzamento do Guilherme E vai direto Pro gol Silva Guilherme cruzou Mas ela tinha endereço Josué Arriscou O chute Que bola Perigosa Silva Espalma É Sentiu o espaço Presidente da área do Atlético Toda a atenção Necessária Bola direta pro gol O Rosinei O Baez não cruzou A defesa do Atlético Se armou Mas ficou sozinho O Ferreira Vem ouvir Pra jogar de beck Cruzamento Boa bola do Alexandre Pro Jô Tenta girar Jô Vinha de trás O Rosinei Talvez fosse essa A melhor opção Rolar a bola pro Rosinei Cumpre Parte o Pitone Essa é o Mineirão 60 mil pessoas no Mineirão E o time vai pro campo de ataque Arriscou de longe O pênalti Pra quem não torce Nem pra um Nem pra outro É uma farra Agora Olha aí o time do Atlético Chega no Guilherme Boa bola Olha a sexta do Alexandre Olha a sexta do Alexandre Tira a defesa Tira a Miranda Ia ser um golaço Mas de repente Limita essa sequência Vem aí o cruzamento De Josué Bola lá dentro Da cabeçada Vai pra fora A cabeçada Pela linha de fundo E aí o juiz Com 16 A pita O fim do jogo O Leonardo ainda tentou Foi pra fora a bola Termina a prorrogação O Vitor Na pressão A galera do Atlético Parte Miranda Pé direito Na bola Defende Vitor Com aquele mesmo Pé esquerdo Que ele De pé direito O Alexandre Partiu Pouca distância Bate pro gol Alto Forte Firme Pro gol Bola O Vitor No gol Parte o Ferreira Bateu Vitor Ela passa E vai pro gol Passou e passou Por pouco Gol de Ferreira Acertou o canto Parte Guilherme Capricha Guilherme Pé direito Na bola Deu uma paradinha Bate pro gol Pra assustar Ele deu a paradinha O Silva Acertou o canto Mas ele Partiu Cândia Bateu Pro gol No meio Firme E não tá lá Em cima da linha Correu o João Ele tomou uma boa distância Pé esquerdo Na bola Pro gol Gol de João O João perdeu O pênalti Contra o News Old Boys Vitor tá apontando Canto esquerdo Ele encheu o pé No meio Nossa bola Que pancada Salteiro na batida Claro Ficou observando Vai no capricho Leonardo Silva Pra manter o Atlético Na frente Leonardo Correu Bateu Pé direito Na bola Gol Gol Do Atlético Gol de Leonardo Começa a ficar Mais próxima Possibilidade Do título Começa a ficar Muito próxima Possibilidade Do título Pensação Para a bola É canhoto Torcedor do Atlético Abre o olho Partiu O Jimenez Bateu Para fora Bateu na troca O Atlético É campeão É campeão da Libertadores 2013 Clube Atlético Mineiro O galo Forte Vingador Foi firme Foi forte Foi pra cima Reverdeu Buscou Gol Agora o título É campeão da Libertadores Com o Atlético O futebol brasileiro Conquista o décimo Sétimo título O quarto consecutivo Inédito Da Estão A oração dos jogadores Do Atlético O Rolaldinho Ali no centro A comemoração Está todo mundo Querendo ver o Revener Guia Vencer 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 Este é o nosso Primeiro Agora são 10 clubes brasileiros Campeões da Libertadores